Olá, gente boa, gente boa de Deus, que bom ter você aqui mais uma vez, é sempre um prazer a sua companhia. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar uma resenha dos livros de primeiro e segundo reis. Se você ainda não assistiu as outras resenhas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o card pra que você possa entrar e acompanhar e assistir esses vídeos, ok? E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal pra que você receba os vídeos que virão na sequência. Tudo bem, gente boa? Então bora lá conferir a nossa resenha dos livros de reis. Bom, sobre a autoria desses livros, a tradição judaica afirma que Jeremias escreveu primeiro e segundo reis, mas o autor de primeiro e segundo reis, ele não é identificado em nenhum desses livros. Pois é, e a sua autoria, portanto, ela não pode ser conhecida com certeza. Agora, falando sobre a estrutura e o contexto histórico dos livros dos reis, é o seguinte, bem, os livros dos reis, eles tratam da história e da decadência da monarquia em Israel. Abarca um período histórico aí de aproximadamente 400 anos, né? O escritor de primeiro e segundo Samuel, ele traçou a história de Israel até os últimos dias do reinado de Davi. E é exatamente nesse ponto que começa, então, o livro de primeiro reis, com a morte de Davi e a ascensão do seu filho Salomão ao trono. E assim como em primeiro e segundo Samuel, os dois livros dos reis formavam também, originalmente, um só livro. Pois é, é a partir da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que o livro é dividido em dois. E de lá pra cá, então, na maioria, na grande maioria das versões, o livro de reis é dividido em dois também. E essa divisão, gente boa, se deu apenas por conveniência de cópia, ou então de publicação, e não se baseia, como eu posso dizer, no conteúdo dos livros, que formam, na verdade, uma unidade. A primeira metade do livro de primeiro reis descreve o reinado de Salomão. Após a morte de Davi, o seu trono foi sucedido por seu filho Salomão. E os relatos dessa primeira parte do livro incluem informações sobre a sua enorme fortuna, a sua grande sabedoria, seu casamento com mulheres estrangeiras, pra costurar alianças políticas, e o término também da construção do Templo de Jerusalém. Bom, Salomão concretizou os planos do seu pai, o rei Davi, e ele construiu um templo em substituição ao tabernáculo como local de adoração a Deus. Ele também construiu o Palácio Real. Salomão fez uma aliança com Deus. Ele foi um rei que, com muita sabedoria, inicialmente, ele soube governar o povo e honrar ao Senhor com o seu melhor. E após ser ungido rei, Salomão havia eliminado toda a oposição ao trono, construiu o templo, conforme nós já falamos aqui, estabeleceu um forte exército, e tornou-se o monarca mais rico, mais sábio e mais poderoso da história de Israel. Então veja, Salomão, com tudo isso que eu te falei, no entanto, ele não usou de sabedoria pra servir ao Senhor até o fim da sua vida, infelizmente. Ele desobedeceu a Deus e se afastou de Deus. Salomão se casou com muitas mulheres estrangeiras, desobedecendo a Deus. E pela influência dessas mulheres que ele casou, o coração de Salomão foi sendo corrompido. Então veja que a desobediência à palavra de Deus traz sempre consequências. Suas esposas pagãs o induziram à idolatria. E como resultado disso, ele levou a nação ao declínio espiritual. Então veja, meu irmão, que não importa qual posição alcancemos na vida, nós estamos sempre sujeitos a uma queda, percebe? E nunca devemos também ceder ao pecado e à tentação. Olhando para o exemplo de Salomão, a gente aprende que é bom ter sabedoria, mas isso não é o bastante. O objetivo mais importante na vida é obedecer ao Senhor. A obediência paciente a Deus é aquilo que deve caracterizar a minha vida e a sua vida. Após a morte de Salomão, o reino se divide em dois. Israel se divide em dois reinos. O reino norte, que é chamado de Israel, e o reino sul, que é chamado de Judá. Agora, como isso aconteceu? Veja bem, gente boa. Depois que Salomão morreu, a coroa foi passada para o seu filho Roboão, que agindo de maneira tola, ele não soube manter a fidelidade dos seus súditos, aumentando ainda mais os impostos, que já eram, na verdade, muito pesados. A grande maioria do povo, então, se levantou em rebelião, numa espécie de um golpe civil. E apenas as tribos de Judá, onde ficava a cidade de Jerusalém, e metade da tribo de Benjamim, é que permaneceram fiéis ao reinado de Roboão. Todas as outras demais dez tribos romperam com a linhagem de Davi e escolheram a Jeroboão como o seu novo rei. Então, dessa forma, é que o reino foi dividido em dois. As dez tribos do norte, elas se apropriaram do nome de Israel, eles ficaram com esse nome, tendo Jeroboão como seu rei e Samaria como a sua capital. E as outras duas tribos do sul, Judá e Benjamim, continuaram sobre o reinado de Roboão, tendo Jerusalém como a sua capital. Veja, no reino norte, passaram dezenove reis de nove famílias diferentes. E é muito curioso e triste também, sabe, perceber que todos estes reis fizeram que era mal perante os olhos do Senhor, com exceção do rei Jeú, que foi o único dos reis do norte a receber uma aprovação por ter purificado Israel do culto a Baal. Israel estava se afastando cada vez mais, cada vez mais do Senhor, devido a essa sua postura desobediente, né, e a sua idolatria também. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual Deus permitiu que no ano 722 a.C., Israel fosse invadida e conquistada pelo Império Assírio, né, cujo acontecimento, inclusive, havia sido predito pelos profetas de Deus, né, mas o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. E após o cativeiro e a destruição por completo do reino norte, né, de ter sumido do mapa, né, a Israel, o reino do sul, Judá, ainda perduraria sozinho por mais 136 anos. Judá permaneceu resistindo aos ataques das nações inimigas, né, o reino do sul teve 20 reis, mas todos descenderam de uma única família. E alguns deles foram bons, né, fizeram aquilo que era um agradável aos olhos do Senhor. Reis como Josafá, Ezequias e Josias, que eram reis tementes a Deus e levaram, levaram, né, o povo a um relacionamento de quebrantamento, né, e santidade também diante do Senhor. Mas também houveram muitos reis maus, né, que desviavam o povo, né, acabaram, desviou o povo do caminho do Senhor, levando o povo à idolatria. E por esse motivo também o Senhor permitiu que o reino do sul fosse levado ao cativeiro, só que babilônico, né, lá pro ano de 586 a.C. E é importante a gente ver que embora ambos os reinos, né, eles tivessem tecido os seus caminhos pela idolatria e tiveram governantes corruptos, Deus claramente, né, os havia antes advertido, levantando vários profetas no Reino Norte, no Reino Sul, que chamaram a nação de volta pra Deus ao longo daquele tempo. E dentre muitos desses profetas importantes que Deus havia levantado, tanto no Reino Norte quanto também no Reino Sul, Elias é tido como o maior dos profetas, né. Há um episódio, inclusive, muito conhecido, né, você deve conhecer, que naquele episódio, né, Elias sozinho derrota os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, provando que um mais Deus é maioria, né, e que se o Senhor está conosco, quem será contra nós? E por conta disso, ele passou a ser perseguido, né, de morte em Israel pelos perversos reis Acabe e a sua esposa Jezabel. Mas o Senhor deu vitória a esse profeta. Elias, ele não morreu, ele foi transladado ao céu por um redemoinho, né, curioso essa história também. Bom, o livro dos reis, esses dois livros, eles trazem uma grande contribuição teológica. O autor bíblico, ele prestou um grande e inestimável serviço pra todo aquele que deseja compreender essa era importantíssima na história do povo de Israel. Ele trata de vários temas, né, os quais, por questão de brevidade, claro, aqui nós não podemos tratar, né, pra não ficar muito longo o vídeo. E eu vou aqui selecionar apenas alguns pra nossa reflexão nessa resenha. Capítulo? Então vamos lá. O primeiro tema que eu quero destacar é a questão da mensagem do profeta. A responsabilidade do profeta era confrontar e corrigir qualquer divergência em relação à lei de Deus. Elias, ele foi um profeta muito rígido com Israel. E suas mensagens e milagres também foram uma advertência contra os reis e o povo, que eram maus e rebeldes, né? E duas aplicações nós podemos tirar disso. A primeira é que a Bíblia, que é a verdade, né, em sermões, digamos assim, a Bíblia e o sábio conselho dos crentes são advertências pra nós, pra nossa vida. Qualquer pessoa que nos mostre, que nos desviamos da obediência, né, a palavra de Deus é uma bênção pra nós. Nós aprendemos isso. E o segundo ensinamento é que mudar a nossa vida a fim de obedecermos a Deus e voltarmos ao caminho frequentemente requer uma disciplina dolorosa e muito árdua também. É um trabalho árduo. A segunda contribuição teológica que eu gostaria de destacar nessa resenha aqui, nesses livros, é a questão do pluralismo religioso, né? Como algo, claro, que o Senhor não aceita. A mensagem teológica é clara, é um só Deus, um só santuário. Veja bem, meu lindão, em sintonia com essa ênfase sobre um só Deus, se encontra a proibição de adorar outros deuses. À medida em que os livros dos reis, eles descrevem a deterioração no zelo a Deus no decorrer do reinado dividido, né, daquele reino dividido, o problema não é tanto, assim, um abandono completo de Javé por outros deuses, mas a conjugação, né, da adoração a Javé com a adoração de deuses estrangeiros, né? Esse é o principal problema. A influência do cananeu foi, digamos, especialmente forte em Israel, no Reino Norte, que com o patrocínio dos seus monarcas, adotou rituais, crenças, objetos de cultos cananeus, né? E esse tipo de sincretismo, de mistura religiosa, também afetou o Judá. E o escritor cita a adoração de outros deuses como uma razão decisiva para a derrota e o exílio, tanto de Israel como de Judá. Então, embora os israelitas, eles tivessem a lei de Deus, né, e experimentassem também a sua presença entre eles, no entanto, eles foram atraídos para outros deuses, né? E quando isso aconteceu, o coração deles se tornou frio, sabe, né? Se tornou gelado para com a lei do Senhor, o que resultou na ruína de famílias e também do governo, e no final levou à destruição da nação. E é interessante nós traçarmos esse paralelo nos dias de hoje, né? Pois ao longo desses anos, no período dos reis, o povo de Israel assumiu essas qualidades ruins dos falsos deuses que eles estavam adorando, né? Então, eles se tornaram cruéis, sedentos para o poder, né? E sexualmente perversos também. E por quê? Porque o ser humano tem a tendência de se tornar semelhante àquilo que ele adora. Ou seja, a menos que nós sirvamos ao Deus verdadeiro, nós também vamos nos tornar escravos de qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. Compreendeu, meu irmão? A penúltima contribuição que eu gostaria de trazer para você aqui, teológica desse livro, Eu quero destacar o seguinte, é a questão da responsabilidade pessoal como aliança com Deus, independente da monarquia. Veja bem, você vai entender. O escritor avalia tanto a conduta do rei como a do povo, com base na aliança estabelecida no Monte Sinai. E perceber a relação entre Deus e Israel como uma aliança, significa que cada instituição humana deve estar sujeita à autoridade de Deus. Ou seja, embora a monarquia seja instituída por Deus, veja bem, o poder dela de forma alguma é absoluta. Então, rei e povo são igualmente responsáveis por permanecerem fiéis à sua aliança com Deus. Entendeu? O critério pelo qual o povo e cada rei é avaliado é o de ter observado ou não a Torá, a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, veja que todos nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis por escolher entre obedecer a Deus e a sua palavra ou não. Nós não podemos nos eximir disso simplesmente culpando instituições e lideranças por abandonarmos os caminhos do Senhor. E para que nós possamos saber escolher a justiça e obedecer ao Senhor, nós temos, claro, que conhecer a sua lei, a sua palavra. Ok, gente boa? E a última contribuição teológica que eu quero destacar, que esse livro nos traz, é muito valiosa, embora, claro, poderíamos aqui destacar várias outras, mas eu queria falar sobre o pecado e o arrependimento. Veja, cada rei tinha as ordenanças de Deus, tinha as ordenanças de um sacerdote e também de um profeta, e eles tinham também as lições do passado para trazê-los de volta para perto do Senhor. Então, todo o povo tinha os mesmos recursos. Sempre que eles se arrependiam e voltavam a Deus, o Senhor ouvia as suas orações e os perdoavam também. Ou seja, Deus ouve e nos perdoa quando a gente ora, se a gente estiver disposto mesmo a confiar nele e abandonar o pecado, que é muito importante. O nosso propósito de deixar o erro deve ser de coração e sincero. Então, Deus nos dará, dessa forma, um novo começo e um desejo de viver para Ele. Ok, gente boa? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa resenha, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa acompanhar as resenhas dos próximos livros que virão na sequência. Um grande beijo e Deus te abençoe. Um grande beijo e Deus te abençoe.